Acha o fim? Isso, isso. Falta para o Peixe, Jameli bate no canto, 2 a 0. 4 minutos depois, o Peixe empatou. Macedo tabelou com Jameli que bateu forte, 1 a 1. 32 minutos jogados no segundo tempo, chega Jameli, vai pra área, girou Jameli, agora bateu e o... Gol do Santos! Jameli, camisa 9, chegou triplando, foi pra área, bateu o rasteiro no canto direito de Carlos Germano. Agora o grupo B do Brasileiro, ontem no Mineirão, o Santos na frente do Atlético. Robert cruza, Jameli domina, gira o corpo e faz. 1 a 0, Santos. Narciso, Jameli na pide, Narciso, que viva isso, Narciso, abritado Jameli! Senhoras e senhores, o Santos está ganando por 1 a 0. Jameli... ...pela direita, ele enche o pé e faz um golaço. 3 a 2 para o Santos, de virada. O Santos empata logo depois com Jameli. E o mesmo Jameli vira o jogo, 2 a 1. E tem mais esse golaço de Jameli, o terceiro dele no jogo, o Santos, 4 a 2. Na Vila Belmiro, o Santos na frente do Cruzeiro. Cruzamento, toque de primeira de Jameli, 1 a 0. Jameli! Se fizer, e olha aí, chegou o Santos, Carlinhos, bola, 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 o gol do Santos! Gol! Gole, Jameli! Jameli faz o... Jameli chuta de longe e faz um golaço. Santos, 1 a 0. E para terminar, o africano Kennedy se libra de 2 e dá para Jameli definir. Final em Arara Santos, 8, união 2. O Santos vira numa tabelinha entre Macedo, Robert e Jameli, que chuta no canto. Final Santos, 2, Juventus, 1. Rapidinho esquentou, Macedo mete a bola na trave, confusão geral, Jameli aproveita, 1 a 0. Ele mesmo se apresenta para a cobrança, mas o goleiro Betinho não dá mole. Sorte de Giovani que Jameli vem logo atrás para conferir. Jameli bateu e conferiu. Final, Santos 2, Real Madrid 0. O Santos sai na frente, Galo levanta na área, Serginho falha, Macedo aproveita, deixa e toca para Jameli bater na saída de Zete. Veja aí de novo. Santos 1, São Paulo 0. O único gol do jogo aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo. Jameli pegando rebote de primeira na entrada da área. Final, Santos 1, Grêmio 0. Santos e São Paulo lideram a Copa dos Campeões Mundiais com 3 pontos e o Grêmio já está eliminado. Jameli acerta. Vaias para o perdedor. Jameli bate bem e vibra muito com o empate do Santos. Segundo tempo, reação do Peixe. Narciso erra, Camanduca é ajeita e Jameli empata o jogo. Repare aí, toque de calcanhar, um belo chute de primeiro, um golaço. O Santos acabou se garantindo no emprego. Jameli fez 1 a 0. Um lindo drible e um chute forte, um golaço. O Santos desconta. Wagner lança Jameli que chuta duas vezes para marcar. Final, Santos 1, Internacional 2. Marcos Assunção erra o chute. Jameli tenta a virada. A bola bate no goleiro. Bate em Jameli e entra. Santos 2, Nacional de Medellín 0. O jogo de volta na Colômbia é na semana que vem. O Alessandro vai ao fundo. Cruza. E Jameli marca o segundo do Santos. Jameli! 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 É isso aí, pra essa torcida aí, que desde 95 a gente tá engasgado com esse campeonato E agora o Giovani representou a gente, isso aí, pra aquele time de 95 aí É o Giovani aí, o Giovani que merece Mais um, é mais um esse aqui Obrigado!